E aí galerinha, aqui é o cobra gato, eu voltei, eu queria perguntar se tem alguém aí que tem um e-mail, tem que se olhar, eu sou a cobra gato do Brasil, ui, 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 u Eu tava um tempinho afastado. Peguei! Toma safadinho! Vou cantar a musiquinha! Como marshmallow pra poder crescer. Como marshmallow pra poder crescer. Como marshmallow pra ficar grandão. Como marshmallow pra ficar bonitão. O que é isso? Cobrinha! Você tá meio cobrinha do Flamengo. Você tem celular. Nossa, você tá tão linda, grandona. O que é ela? O que é ela? O que é ela? Eu queria namorar ela com o marshmallow. O que é ela? Eu não abaste tudo! Ho ho ho! Que delença! Você tem um meio, galera? Oi, cobrinha. Você tem um meio desse celular? Oi, ui, ui! Ui, ui! virou! Oi, cobrinha linda! Oi, cobrinha. Você tem um meio? Oi, ui, ui! Virou um bandimelo! Virou um bandimelo? Você não vê mais de melo O que é o amigo do Flamengo? Você tem meio, tem celular Você é Flamengo Ui 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 Tá aí, se você gostou, dá um like Inscreva-se no canal Um abraço aí, seu amigo Bombeiro Game Tchau, tchau Primeiro lugar